Oi, 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 galerinha do YouTube! Aqui é a Raia Coelho com mais um vídeo. Eu vim trazer pra vocês se o hidraliso funciona ou não. Aqui eu já acabei com o resultado, né? Como vocês podem ver, funciona sim. Eu vou deixar aí pra vocês o passo a passo que eu fiz. Deixe seu like, se vocês gostaram do conteúdo. Deixe aí pra mim saber que vocês estão gostando. Pra mim trazer sempre coisas pra vocês, novidades. Boa tarde, galerinha! Boa tarde! Então, vou mostrar pra vocês hoje se realmente o hidraliso funciona. Ou não. Como todo mundo pode ver, meu cabelo tá horrível. Obrigada, né? A gente vai lavar com o shampoo, né? Segue a nossa mão, segue, 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 a raiz. Um jeitinho, um jeitinho, um jeitinho, um jeitinho chave, essa é a primeira mão. E isso aí, segue, 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 mais uma vez de shampoo, segunda vez. Vou usar esse reitinho de shampoo, né? Que louca, desperdiça tudo, se for uma situação muito cara no Brasil, não pode. Essa é a terceira mão de shampoo. Agora é a parte do hidraliso, a gente vai abrir ele juntos. Pô, caralho. E a lida de zé vai respeitar um centímetro e meio da raiz, né? Então, eu vou passar o meio do mexe, do mexe, como diz lá. Mas só o meu cabelo é pouco, é muito difícil pegar mexe por mexe aqui, não. Mas olha, tá bem engoladinho. Vamos lá. Então, aí a gente vai pegar o cabelo, se for o meu cabelo, vem um pouquinho, não vou ter muito problema com isso. Não vou botar mexe por mexe. Aí a gente vai pegando o produto. Gente, eu não sou muito boa com essas coisas, mas, gente, eu gosto de trazer a verdade, sabe? Se o negócio for bom, ele vai funcionar. Se eu não for, eu vou falar também. E aí, gente, passei por esse lado digital, mexe por mexe, deixando claro que não tá nada com o salão, mas tudo que puder que eu puder fazer em casa, pra mim adiantar, adiantar minha vida, me deixar mais bonita, eu vou fazer, gente. Porque você vai ficar no salão, nossa senhora. Mas que a mexe do meu cabelo deve ser a metade dele, né? Gente, se eu ficar careca, olha, pelo amor de Deus, eu acho que não, né? Agora eu vou dar mais uma massagiada nele, né? E vamos deixar agir por 30 minutos. Então, galerinha, agora eu vou retirar, vou dar uma escovada no cabelo e volto com ele pronto. Então, galerinha, eu já fiz a retirada do produto, como todo mundo pode ver, meu cabelo não caiu, tá? Tá bem macinho, bem lisinho. E agora eu vou secar ele com o secador e já volto pra mostrar pra vocês o resultado. Gente, voltando aqui, quase finalizando, ó. Essa escova minha não ajuda muito, né? Mas se você tiver um secador bom, assim, a prancha, eu acho que assim, é mais pra quem gosta mesmo de cabelo. É bem liso. Não é o meu caso. Mas aí tem que escovar, escovar, escovar. E olha aí, gente. O negócio funciona mesmo. Olha aí, você tá só com a seca quenta, fica meio duro, muito progressivo mesmo. O que é que a gente faz o salão? Escovinha, é uma gargunda, mas eu queria mostrar pra vocês que ainda isso funciona. Então eu não fiquei, então eu não fiquei carenta, gente. Olha o que você vê. Ó, ele só fica tipo meio duro mesmo, igual quando a gente faz o salão. Eu acho que pra que tem que passar chapinha, pra selar os fios e pra ter minha cegura mais também, né? Mas eu não vou passar porque eu também não tenho, já. Eu não gosto muito, eu não gosto muito do cabelo, não. Eu não acho que eu sou cabelo. Ó. E mais a gente vai passando mais lisinho da picão, mais, mais. Não ficou borrachudo, nada disso, ó. Então, meninas, se vocês querem ter o cabelo liso em casa, eu não gosto de cabelo muito liso. Mas olha. Lisinho, lisinho, lisinho. E é isso, se gostaram, deixe seu like, ajuda aí pra me estar trazendo conteúdos assim pra vocês. Eu gostei. Gostei muito mesmo. Gostei muito do produto, ó. Fica sendo uma luz melhor aqui. Vou mostrar pra vocês. A chapinha deve ser pra selar e ficar ainda mais liso, né? Que não é o meu caso. Eu não gosto de cabelo muito liso. Mas olha. Lisinho, lisinho, lisinho. E essas picadinhas aqui, gente, foi do meu preenchimento do bigodinho chinês que eu fiz ontem. Mas é isso. Ficou lisinho, só com o secador lero-lero. Então, o hidraliso funciona. E aí, gente. E aí, gente.